Dia aparentemente tranquilo no aeroporto de Vitória, mas algumas coisas chamavam a atenção de quem chegava ao saguão de embarque. Um caminhão de corpo de bombeiros? Uma banda de marchinhas? Qual seria a razão? Não, não faço a mínima ideia. A mínima ideia? Não, não sei não. Eu vou viajar hoje. E o motivo disso tudo está chegando aqui do lado. É a seleção capixaba de futebol de areia de volta ao estado com o tricampeonato brasileiro. Em meio ao carinho dos familiares, jogadores e comissão técnica admitiram que o time se superou em vários momentos do campeonato. O título veio após cinco vitórias e apenas uma derrota. Garra, dedicação, a seriedade, comprometimento com o nosso estado, comprometimento em querer vencer. Muitas coisas aconteceram durante o campeonato, mas a turma soube se superar. Cabeça tranquila, nós fazemos reuniões sempre após os jogos. E eu acho que foi mais do que merecido esse título pela união e pela família que nós criamos dentro desse grupo. Até quem não faz mais parte da equipe apareceu para saudar os campeões. Pierre deu um longo abraço no seu sucessor da camisa 1 e se emocionou ao falar da conquista. A gente quebrou um jejum de oito anos de campeonato brasileiro, isso é bom que se diga, mas em 2006 a gente conseguiu um título nacional. Não o brasileiro, mas a Copa do Brasil. Então eu acho que nessa década o Espírito Santo foi muito bem representado por essa geração. Depois dos abraços e cumprimentos, a festa foi em ritmo de carnaval fora de época. No chão e em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Não o brasileiro, mas 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 O que é isso?